O que você tá querendo me dizer? Que todas as vezes que eu disse que te amava, era verdade. E eu nunca me arrependi. Amor de irmão, né? Na linha todo amor é amor. Zeca! Nara, vem brindar com a gente. É uma despedida de irmãos? Vida nova. É, vida nova. Cunhadinha, Nara. Felicidades. Toda felicidade. E a amizade? Nunca vamos nos separar. Vamos crescer e nos multiplicar juntos. Nos vemos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.